Árvore artificial com flores super realistas. Vem conhecer a nossa roseira artificial. Bom gente, as primeiras características da nossa roseira artificial é que ela tem a altura de 1,25 e a largura de 45 cm. Porém, a largura dela é totalmente ajustável, então vai ficar bonita em qualquer lugar. Bom gente, outro componente da nossa roseira artificial é o tecido. Ela é composta por tecido, ele tem esse toque aveludado, ele deixa com uma aparência super realista, super delicada e fofa pra qualquer ambiente. Bom, esse tecido aveludado, ele se encontra tanto nas rosas quanto nos botões menores. Bom gente, outro componente super importante da nossa roseira artificial é o plástico. Ele tá nos nossos brotos, que deixa com a nossa árvore com uma aparência ainda mais real, ainda mais realista e também tá nas nossas folhas. Além disso, esse plástico que compõe a nossa roseira, ele tem tons de verde e também tem os desenhos nas folhagens. Então deixa com uma aparência muito legal e muito bonita. Bom gente, a nossa roseira é composta por 5 galhos e 15 flores. Essas flores são as nossas rosas maiores e também a gente tem esses botões vizinhos super delicados. Gente, vem conferir bem de perto todos os detalhes desse realismo. Olha esse galho. Gente, parece que é muito natural, parece que é de verdade. Ele é de altíssima qualidade, gente. Vocês podem usar em diversos lugares. Bom gente, mas quais seriam as vantagens de fazer uma decoração com a roseira artificial? Bom, são muitas e eu vou falar algumas aqui pra vocês. Aqui, além da aparência realista, ela tem esse tom de branco, então você pode colocar em qualquer lugar que vai combinar com vários ambientes legais. Vai ficar super delicado. Ela tem também esse galho, essa altura super favorável pra você fazer diversas decorações, que fica super bonito também. Então, como ela é flexível, você pode adaptar também ela ao vaso que você quer colocar, ao lugar que você quer colocar. Porque além do plástico e do tecido, ela também contém arame na composição. Então fica super legal de adaptar. Julia, mas em quais lugares e como eu posso usar essa roseira artificial? Bom, gente, eu vou contar pra vocês. Você pode usar num vaso tanto menor, que vai ficar super legal também. Você pode colocar até numa mesa, se você quiser. Ou você pode usar num vaso maior, que vai ficar bem legal. E caso você queira ela mais alta, você pode colocar alguns enchimentos embaixo, floral, papelão, pra deixar ela da altura que você deseja. Tá bom, Julia, montei meu vaso. Onde que eu vou usar? Você pode usar em casamento, festa de 15 anos. Casamento principalmente, porque como elas são em tons de branco, fica super clássico e super delicado. Além de outras decorações. E como ela é artificial, você tem a vantagem de não precisar ficar tendo que fazer aquela manutenção o tempo todo. E caso você queira fazer outro tipo de decoração, você pode guardar e reutilizar ainda a nossa roseira artificial. Bom, gente, agora que eu já passei todas essas informações e todas essas dicas legais pra vocês, eu vou deixar um bônus pra você que ficou até aqui no nosso vídeo. Que é um vídeo de como montar um arranjo super bonito e delicado com a nossa roseira artificial. Bom, gente, o primeiro passo é você escolher um vaso que você goste bastante e que tem aí na sua casa. Depois, você vai pegar folhagens, floral, cascas pra revestir esse vaso e deixar com preenchimento bem legal. Aqui, a gente optou por um vaso um pouquinho mais baixo. Caso você queira ela mais baixa ou mais alta, é só você manipular aí bem o seu arranjo e colocar menos ou mais revestimento embaixo que vai ficar super legal. Pra encaixar a roseira é muito fácil. Ela é um material bem leve, então você vai conseguir. E aí, depois disso, você pode colocar folhagens e volta pra parecer que ela tá brotando mesmo. Ainda mais com essa aparência realista, todo mundo vai achar que é de verdade. E aí, o que você achou da nossa roseira artificial realista? Onde você usaria? Se você gostou desse vídeo, deixa seu like e comenta aí pra gente ver tudo o que vocês estão achando do nosso conteúdo. E um beijo!